Equipa, esse puzzle não nos remete para nada que já tenham visto numa outra sala. Em Coimbra há três espaços que desenvolvem o conceito de jogos de fuga. Em sete minutos, os participantes têm de conseguir sair de uma sala, resolvendo enigmas, abrindo cofres e descobrindo compartimentos secretos. O Lakescape Game é uma atividade de grupo. É um jogo que se quer que seja visto pelas pessoas como uma possibilidade de se divertirem de uma forma original. Nós queremos, no fundo, aqui é que as pessoas venham durante uma hora limpar a cabeça das suas preocupações com a condição que vão estar fechadas num espaço, que não sabem qual é, que vão ter um desafio por trás que vão ter que resolver, no fundo associado aos nossos enigmas e aos nossos puzzles. Nestes espaços onde a atenção se faz sentir por um cronómetro que não abranda, apela-se ao detetive que há dentro de cada um. Para se divertir, acima de tudo, com alguma concentração, perspicácia, e com o trabalho do grupo ou trabalho de equipa também a funcionar. Porque é muito fácil as pessoas depois de estarem no ambiente do jogo, dispersarem um bocadinho, distraírem-se, não se focarem exatamente naquilo que é suposto na altura, e o trabalho de equipa também ajuda a que isso não aconteça. Ah, todo o tipo de pessoas, desde crianças, pais com crianças, desde estudantes, pessoas mais adultas, todo o tipo de pessoas passa por aqui, porque eu acho que, no fundo, a vontade de ser detetive, acho que todos nós temos um bocadinho dentro de nós, e vem muita gente à procura desse espírito e dessa aventura. Os participantes deixam-se contagiar pelo conceito do jogo. Foi muito interessante, foi alucinante, eu gostei muito. Concentração, descendente para parar, acho que houve ali a altura que tínhamos de ter parado todos, e o que é que queríamos fazer a seguir, porque a dada altura o tempo começa a contar, aliás, conta desde o início, isso é que faz o jogo, é o cronómetro que não para, é a música de fundo, e nós, a dada altura, temos que decidir para onde é que vamos, e a questão é que às vezes chegamos a um ponto que não vamos falar de nenhum. Nos três passos, há diferentes histórias e desafios. No Puzzle Room há que sair da sala de um professor universitário desaparecido, no Coimbra Secrets resolve-se um crime, e no Brain Maze tenta-se encontrar uma pen. O jogo está pensado para grupos de duas a cinco pessoas, e em Coimbra já serviu de pretexto para aniversários, sessões de empresas e até um pedido de casamento.